Esse é o pai, olha, vai pegar, vai cá, vai, vai! Uau! Vai! Vai buscar o seu lugar na Selva de Pé-trai Vai! Vai buscar o seu lugar na Selva de Pé-trai Vai buscar o seu lugar na Selva de Pé-trai Vai buscar o seu lugar na Selva de Pé-trai Salve, salve, das ruas de SP Viver, morrer, nós lutamos pra quê?